Olá queridos seguidores. Bem-vindo ao nosso canal. Sila Turkoglu, uma das jovens e bem-sucedidas atrizes da Turquia, quebrou o seu longo silêncio e fez uma confissão notável depois de meses. Sila Turkoglu fez uma declaração clara pela primeira vez após o relacionamento sobre as dificuldades emocionais que viveu e as especulações que circulavam na mídia, dizendo, a razão de tudo é Elia Libraim. Em sua postagem e suas contas de mídia social. Sila Turkoglu disse. Fiquei em silêncio por um longo tempo. Mas agora é a hora de dizer a verdade. A minha relação com Elia Libraim levou-me a questionar muitas coisas. O difícil processo pelo qual passei me deixou profundamente, tanto emocional quanto intelectualmente. Ele compartilhou os fatos por trás do relacionamento deles usando as seguintes expressões. Embora a atriz tenha explicado que as dificuldades emocionais que viveu se devem ao fim do relacionamento com Elia Libraim, ela também afirmou que esse processo deu início à sua própria jornada interior. Sila Turkoglu disse. As relações humanas são complexas e cada um tem experiências diferentes no processo de encontrar o seu próprio caminho. A nossa relação com Elia Libraim levou-me a aprender muitas coisas e a descobrir-me. Ele disse. Além disso, esta confissão de Sila Turkoglu causou grande surpresa e especulação no mundo das revistas. Embora o fato de o ator compartilhar os fatos por trás do seu relacionamento tenha surpreendido seus fãs e seguidores, também esclareceu os rumores que circulavam na mídia. Embora as declarações de Sila Turkoglu tenham mostrado o impacto que seu relacionamento com Elia Libraim teve no mundo das revistas e como ela superou o processo emocional por trás do relacionamento, elas também deixaram o público curioso sobre os detalhes do fim do relacionamento. Por fim, embora a confissão de Sila Turkoglu pareça ter posto fim às especulações que circulam na mídia, o público aguarda com grande curiosidade os detalhes do rompimento e as consequências do relacionamento. Embora seja motivo de curiosidade no mundo das revistas saber se haverá alguma resposta de Elia Libraim após as declarações de Sila Turkoglu, os projetos futuros e a vida privada da dupla estão sendo observados com muita atenção. Tchau.